Hã, 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 vem me cuidar, hein? Eu não confundo Hitmaker Te avisei que ia ser uma vez E prometeu não se apaixonar E olha quem tá pedindo refei Se afogou no chão Uma hora dessa Tá me ligando, procurando, tá doidinho Pra quebrar tua promessa Não tem juramento do doidinho Que resista a uma cansada peça Já visei pra não brincar Eu quero ver tu esquecer Depois do chá que eu te dei Ai papai, macete Eu quero ver tu esquecer Depois do chá que eu te dei Ai papai, macete Eu quero ver tu esquecer Depois do chá que eu te dei Ai papai, macete Ruma, cutá, pie, zap, ret Macete Masete Me avisei que ia ser uma vez Comprometendo a se apaixonar E olha que tá me sento recém Já fogou no chão uma hora dessa Tá me ligando, procurando, tá doidinha Pra ter na tua promessa Não tem juramento do dedinho Que exista uma sentada dessa Te avisei pra não brincar Eu quero ver tu esquecer Depois do chá que eu te dei Ai papai, macete Eu quero ver tu esquecer Depois do chá que eu te dei Ai papai, macete Uma secada toma, uma secada toma Uma secada toma, uma secada toma Macete Obrigado.